O Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro reconheceu o vínculo empregatício de uma consultora de cosméticos contratada como autônoma. Amigos, a Avon terá de pagar à trabalhadora dispensada grávida todos os direitos trabalhistas em que pese essa contratação tipo autônomo, como representante da empresa, como consultora, que é como costumam chamar agora essas moças que batem na porta vendendo cosméticos. Isso porque a empresa, embora tenha alegado que ela foi contratada como autônoma, ela, além de tudo, tinha missão de coordenar uma equipe e se reportava diretamente ao gerente da empresa, tendo assim subordinação. O desembargador Enoch Ribeiro, que foi quem redigiu o acordo, fez questão de estabelecer a diferença tênue que existe entre esse trabalho autônomo e o trabalho vinculado. Porque, havendo subordinação, está caracterizado efetivamente esse liame trabalhista. Portanto, além de tudo isso, além dos direitos que ela vai ter, por ter sido dispensada grávida, a empresa também terá de pagar a remuneração pelo período de estabilidade que tinha esta vendedora autônoma da Avon.